Galera, agora eu vou na fila ali do ônibus, vem comigo. Tudo bem? Como é o nome da senhora? Tudo bem? Como que é o nome da senhora? Nair, eu sou o subtenente de Onei, tudo bem? Eu vim, eu vim nessa fila aqui e Deus pediu pra eu parar pra te abençoar. Eu tenho aqui a palavra da Bíblia e eu tenho aqui o envelopinho que ele tem de 5 reais, 10 reais, 20 reais e 50 reais. Se a senhora pudesse escolher uma palavra da Bíblia ou um envelope, o que a senhora escolheria? Pode ficar à vontade. Uma palavra da Bíblia? É, ou um envelope, a senhora escolhe. Fica à vontade. Deus abençoe você. A senhora quer uma palavra da Bíblia? Posso. Posso ler pra senhora? Posso. Olha assim, ó. O meu Deus supriu todas as minhas necessidades e as necessidades de você, de acordo com as suas riquezas em Cristo Jesus. Deus está dizendo que ele vai suprir todas as suas necessidades. E como a senhora pediu uma palavra, eu vou deixar a senhora escolher um envelope. Pode escolher, fica à vontade. Qualquer um que a senhora quiser. Abre aí pra nós ver. Vai que a senhora achou o 50. Quanto? Dezão, tá bom. Deus abençoe a sua vida, viu? Deus abençoe, dona Anaí. Obrigado.